Você quer ser do agressivo? Vou deixar sua puta ardera Vou pata 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 caralho Você quer ser do agressivo? Vou deixar sua puta ardera Vou pata 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 caralho Vou deixar sua ba caralho Vou deixar sua ba caralho Você quer ser seus adesivos Vou deixar sua bunda nele Foda coisa Foda coisa Diva a tuavida Deu um sozinho Foi tudo a foda Foi tudo a foda O que você quer ser agressivo, fodeu a sua poupada na palma 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 E aí E aí